É, deixa-me continuar. Professor... Dom João Ninguém. Professor... De um pobre diabo... Já chega! Eu não terminei ainda, seu Madruga. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. Uma representação do diabo foi montada e dirigida pelo... Dom João Ninguém. Vaidoso. Hoje é minha festa de 10 anos. Se tu quiser pode vir. Festa? Festa de 10 anos. É a besta, né? Eu só posso vir um dia. 10 anos é muito tempo de festa. Até festa o que? Eu acho melhor você me respeitar, viu? Filho da endemoniada. O Lorde Valdemar foi da onda de besta e eu capei as letras dele. E ainda dei uma furada no olho. No olho? É teu aniversário, né? O que que tu quer ganhar? Está o Roblox no meu celular. Vou orar por você, viu?